Salve rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja e já queria, no caso aí, desejar um feliz dia das crianças para vocês. Não esquece que nesse vídeo vai ter o sorteio aí, então quem comentou a palavra-chave no último vídeo vai estar participando. Então é isso aí rapaziada, não esquece de metralhar o like, nós já temos aqui pacotão novo, pacotão Círculos Sombrios, aqui com a skin da Desmona, tá aí, com a mochila dela, picareta, envelopamento e tela de carregamento 1800, o pacotão, a skin dela separada 1200, da hora, picareta 800, padrão aí os preços do envelopamento também. Veio aqui, sobre o som, Porta Belo, 1500 V-Bucks, aqui a picareta dele, 800, a skin da Sonho, 1200, Lúminos, 1500, aqui Machado Astral, picareta dele por 1200, fragmentado é o envelopamento dele, 500 V-Bucks e a cana aí por 1200. Já na loja diária nós temos Zina voltando por 1500, Terra 1200, açúcar na aveia, 500 V-Bucks e gingado solto por 500, nem suei também 500 V-Bucks, o Cavaleiro do Forte, gesto aí. E é isso aí rapaziada, continua esse pacotão, esse aqui, esse aqui também, muita coisa continua na loja, as skins aí de futebol também, todas as skins de Halloween, pacotão por dinheiro, opa, nada mudou, e é isso aí rapaziada, o que nós temos de novo é essa skin aqui, ela tem essa tonalidade vermelha, parece uma capetinha, no caso ela é uma capetinha, tem um rabinho ali também, mas esse, vocês curtiu essa skin rapaziada? Vamos para o que interessa, vamos lá ver quem foi que, quem vai ser o ganhador aí, desse dia das crianças, uma boa sorte aí para vocês, lembrando que para estar participando, é só deixar os comentários aí das palavras-chave, bater a meta de like, uns 300 likes mais ou menos, e não esquece de usar a tag faísca, beleza? Então vamos lá, o nome do ganhador é o... Opa, ele não comentou a palavra-chave, então vamos de mais uma vez. Ou aqui ó, professor, profissional aqui ó, criança, comentou a palavra-chave, só entrar em contato aí, tem o meu Instagram aí no canal, beleza? Muito obrigado aí rapaziada, presente a cada um de vocês, fica com essa loja aqui que está incrível, está tendo aí, é, presentinho diariamente no canal, então não perca, é isso aí, falou, valeu e fui!